E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui a gente inicia mais um vídeo aqui no canal falando desse tema, gente, que é muito importante, pelo menos para as gravidinhas, né? Assim como eu também busquei muitas informações sobre a saúde aqui, sobre pré-natal, como é que funciona, sobre exames, ecografias e o vídeo de hoje vai falar sobre isso. Vamos falar sobre pré-natal, acompanhamento para gestante, né? O que eu fui isenta, o que eu não fui, o que eu paguei, o que eu não paguei, porque eu vi muitos vídeos falando sobre muitas coisas que eu não passei por isso, sabe? Então é isso, você que não é inscrito aqui, não deixa de se inscrever, deixar o seu like, comentar bastante aqui, compartilhar esse vídeo para as gravidinhas que estão aqui em Portugal, que vão vir para Portugal, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Então, meu povo, eu agora estou indo para uma consulta, né? Aqui no centro de saúde, que é como se fosse um posto aí no Brasil, posto de saúde aí no Brasil, e eu tô indo agora para o sétimo, tô no sétimo mês indo para o oitavo, semana que vem acho que já entro no oitavo mês, é, acho que com 30 semanas entra no oitavo, né? Tem hora que dá uma bugada assim na mente de três semanas de mês, né? É uma complicação. Mas enfim, gente, quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiz o examezinho, né? De urina em casa, descobri que estava grávida, eu já sabia que eu estava grávida, tem vídeo aqui no canal, inclusive falando sobre a minha primeira, a minha descoberta, a minha primeira ecografia, então acompanha lá, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E assim, gente, eu fui no posto, marquei, né? Já no mês seguinte, já comecei a ir para as consultas, eu ganhei um cartãozinho de gestante, né? Que tem todas as minhas informações. Infelizmente, gente, como eu vim para cá, eu não trouxe minhas vacinas, né? Cartão de vacina, essas coisas. Então, eu tô tomando todas as vacinas novamente daqui, porque não consta. Eu já pedi a minha mãe, inclusive, para ir no posto, minha mãe foi no posto, mas segundo o pessoal falou lá do Brasil, falou que a cada quatro anos eles tiram do sistema. E aí, eu me ferrei, né? Tenho que tomar as vacinas tudo. Acho que eu vou tomar hoje uma vacina, inclusive. O que der para mostrar para vocês hoje na minha consulta, eu mostro, mas eles são muito reservados. Normalmente, eles não deixam, tá? Mas assim, qualquer dúvida, pode deixar seu comentário aqui. Quem não me segue lá no Instagram também, me segue lá no Instagram também, que eu tô sempre tirando as dúvidas lá e eu posto minha vida em tempo real. Então, é isso. Então, foi isso, gente. Olha, exames, todos os exames que foram passados de sangue, eu fui isenta, eu não paguei nada, né? A documentação que me exigiram foi manifestação de interesse, passaporte, utente, NIF, NIS, para eu poder ter esse acompanhamento e ser isenta das consultas, tá? E o PB4, gente, é muito importante. O PB4, então, para você que está vindo aqui para Portugal, é um documento essencial para você ter acesso à saúde com o mesmo benefício, custo, como se fosse o português, tá? Então, se planeja direitinho para que você consiga realmente vir com o seu PB4. E é isso, gente. Eu fui isenta de todos os exames, não paguei nada. Minha primeira ecografia tem vídeo aqui no canal, também foi no hospital, eu não paguei nada, né? Agora, a minha segunda para descobrir que era menina ou menina, eu paguei, fui para uma consulta e paguei também. Mas, assim, a minha, a eco do segundo trimestre, né? Eu também não paguei nada. Então, assim, graças a Deus eu estou sendo isenta de muitas coisas. Então, em relação à saúde, em relação a atendimento, eu não tenho o que falar. Estou sendo muito bem atendida, né? Estou sendo muito bem acompanhada, a médica é ótima, as enfermeiras também. Então, assim, eu não tenho o que falar, tá bom? Então, agora eu vou levar vocês agora para a consulta comigo. Desculpa, porque eu estou ofegante, gente. Não consigo falar muito, porque eu fico assim, ó, cansando. Agora, esse terceiro trimestre, né? Que eu já entrei no terceiro, tá sendo muito difícil. Eu tô com probleminha, né? Que foi mostrado na ecografia, eu tô com problema, eu tô com minha placenta muito baixa e a médica pediu para eu ter muito cuidado, repouso, não pegar peso, mas isso a gente sabe que a gente não faz, né? Não tem jeito. Tem como não fazer, gente. A gente, claro que tem o cuidado, mas não tem como, né? O nosso dia a dia, a nossa rotina, pelo menos a minha, não condiz que eu não faça nada, sabe? Fique de repouso, não tem como. Mas, enfim, gente, e é isso. Eu não tenho o que falar. As enfermeiras, a médica é ótima. Já digo para vocês de antemão que eu ainda não tenho médico de família, tá? Porque médico de família você só tem com a residência e eu ainda não tenho a residência, tá? Para quem me segue lá no Instagram sabe que a minha filha mais velha, ela tem a residência, eu tô esperando o reagrupamento, mas até agora não abriu o reagrupamento, tá muito demorado para abrir o reagrupamento e eu ainda não tenho a residência. Tô pensando ainda seriamente de fazer a CPLP, tá? Para ter alguns benefícios e direitos, tá? Para vocês que têm dúvida, muita gente pergunta, Tami, Israel, que é um menininho, gente, que eu tô esperando agora, eu sou mãe de duas meninas, agora vem Israel, e ele vai ser sim, ele tem direito sim a ser um português, porque eu já tenho mais de um ano aqui em Portugal e vou agora também ver o que eu faço sobre a residência, se eu vou aderir ou não à CPLP. Mas mesmo que eu não faça, mesmo que eu não tenha direito, segundo a lei aqui dos imigrantes estrangeiros que vem aqui para Portugal e já tem um mês, ou um ano, perdão, um ano aqui vivendo aqui em Portugal de maneira legal, né, de tudo certinho com a documentação, trabalhando, tudo certinho, já tem direito, tá? Então, só nisso já me garante a cidadania dele. Mas assim, se vocês tiverem mais informações, deixa aqui para mim nos comentários também, porque um fala uma coisa, outro fala outra, mas segundo a lei que eu soube, é isso, tá? E agora eu vou levar vocês comigo lá para a consulta, que é aqui em Mangualdi, me acompanha aí, segundo a médica, falou no mês passado, vai ser a minha última consulta aqui, porque agora eu vou ser encaminhada agora para ser atendida lá no Hospital de Viseu, tá? Então é isso, eu vou parar aqui, que eu vou agora dirigir, vou para a consulta e o que der para mostrar para vocês eu mostro, tá bom? E aí no final eu venho aqui dizer o que foi que a médica falou e bater mais um papinho com vocês, tá bom? E aí 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 Música 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 Enfim, é isso gente, ela falou que tá tudo bem, graças a Deus, né, minha pressão tá boa, mesmo que tenha baixado, mas assim, tá boa, né, os exames não deram nada, e ela falou que eu pensei que eu só teria essa consulta aqui. Música 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 Música